Bom, participar de um espetáculo da Paris é um presente, é um presente realmente, porque não sei nem como explicar, é uma experiência que só você vivendo para saber. A Juliana e o Ricardo, a partir do momento que eles escolhem o tema, é incansável a preparação para que tudo ocorra perfeitamente. As músicas, as coreografias, o figurino, tudo caminha de uma maneira que o espetáculo no final do ano seja impressionante. O cenário, a iluminação, parece que você está realmente vivendo aquele tema, aquela história, você fica totalmente imerso naquele mundo, daquela fantasia. Eu lembro o meu primeiro espetáculo da Paris, que foi Mulan, eu não dançava tantas coreografias, dançava só duas e eu me lembro muito bem no meu primeiro ensaio geral, porque no ensaio geral da Paris a gente apresenta as nossas coreografias para toda a escola, porque toda a escola se reúne para passar o espetáculo na ordem que ele vai acontecer. E no meu primeiro ensaio geral, no espetáculo da Mulan, na cena em que ela corta o cabelo e vai no lugar do pai para assumir o papel dele na guerra, eu achei tão lindo, foi tão lúdico a maneira que eles trataram aquilo, que eu não consegui não me emocionar. Toda vez que eu vejo essa cena, eu me emociono, na verdade, foi assim, eu não achei que eu fosse passar por esse tipo de experiência de novo, mais velha, né? Porque agora sou bem mais velha do que quando eu comecei a dançar e eu não achava que eu iria ter esse tipo de emoção de novo, né? Aquela coisa a gente pensa que viu tudo, mas não, não viu. E... Bom, é... Cada ano eu fico mais animada para o próximo tema, porque eu sei que vai ser sempre incrível, vai ser sempre maravilhoso. O carinho que toda a equipe tem com a gente é uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro lugar e eu aconselho a todas as pessoas, se puderem, se tiverem como, venham para Paris, venham participar dessa experiência, porque ela é inesquecível. Então, vamos lá, vamos lá.